Recado telespectador, ainda bem que essa matéria veio no final, né? Que se vem no começo, eu já ia lançar a pergunta. Manda aí quanto que vale o seu cachorro. Tem gente que vende, hein? Boa tarde, Nico. Estou sempre aqui assistindo o melhor jornal da região. Obrigado, viu, Nea? Gostaria que você mandasse um abraço para minha cunhada Maria e para o meu irmão Walter. Eles moram em GV. Desde já agradeço. Nea de Tambacuri. Alô, Walter! Alô, cunhada Maria! Aí, ó, a cunhada que tinha a maior. É a Nea. Próxima! Oi, Nico. Boa tarde. Sou a Lara. Manda um abraço para a minha família, para o meu pai Renato, minha mãe Fabiana, minha irmã Emily e para o meu cachorro Bidu. Ó! Quanto que vale esse Bidu, será, hein? Emily? Não, já falei o Bidu. Eu sou do bairro Altinópolis. Você anota mil. Manda uma cartinha com coração para mim lá, ó. Próxima! Boa tarde, Nico. Sou de Coronel Fabriciano. Esse é o meu neto Vinícius. Ele é seu chegado. Alô, Vinícius! Tamo junto, Vinicim! Me abandona não, hein? Aí, até o final. Garrado comigo até no final, lá, ó. Aqui, ó. Subindo a letrinha. E ele colado, ó. Aqui você deixa. Quase que, ó lá. E mostrando o nome do Editozão ainda, lá. Felipe Ribeiro. Aí, aí não tem jeito. Aí ganha mesmo. Manda um abraço para o Vinícius e para a Valentina, meus netos. Um abraço. Obrigado, Ruth. Valentina, um beijo para você. Um beijo para o Vinicim. Vinicim não me abandona, não. Vai até o final, ó. Oi, Valber. Boa tarde, Nico. Beleza? Beleza. Aqui é o Robson, de Águas Claras. Aquele grande abraço, meu nobre. Sempre estou ligadinho na sua programação. Essa princesinha do meu lado também sempre está ligadinha. A Aguita, minha filha. Aguita, né? Tamo junto, meu brother. É Aguita o nome dela, né? Aguita. Ou Aguita. Ela.